Nós estamos no Novembro Azul, um mês voltado para os cuidados com a saúde do homem. Mas não é apenas neste mês que o homem precisa fazer as consultas, não é verdade? De qualquer forma, nós viemos conversar com o urologista para que você tenha mais informações a respeito desse assunto. Vamos conversar com o Dr. Jorge para falar para você sobre três principais motivos para você consultar com o urologista, principalmente no mês como esse, que é o Novembro Azul. Na verdade, doutor, tem muitos mais motivos para se colocar, mas pelo menos três tópicos para que o homem possa vir para cá, possa fazer uma consulta. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E, claro, aproveitando o enfoque principal do mês de Novembro, Novembro Azul, voltado para o screening, para o rastreio do câncer de próstata. Mas, como a gente sabe, é difícil do homem procurar o médico por livre e espontânea vontade. Então, a gente aproveita esse momento onde ele vai buscar para fazer a realização dos seus exames, os exames voltados para a próstata, aproveitar para conversar sobre outros fatores, principalmente hábitos de vida saudável, prática de exercício físico, uma alimentação adequada. Porque a gente sabe que a prática de exercício físico, uma alimentação balanceada, ela já previne um grande número de doenças, inclusive o câncer de próstata. Então, a receita é simples, basta a gente colocá-la em prática. Então, aproveitando o mês de Novembro Azul, voltado para o câncer de próstata, a gente aproveita para bater esse papo com o paciente, perguntar se ele está conseguindo tirar um tempo para fazer uma atividade física, tirar um tempo para se divertir com a família, aproveitar o tempo livre dele, que tudo isso faz parte da saúde. Não basta só fazer um PSA, um toque retal, deixar o exame guardado na gaveta e achar que está tudo bem. É importante a gente olhar a saúde como um todo, né? Agora, não tem essa de ficar esperando ter algum sintoma mais sério para só aí fazer a consulta. Isso é um problema também. O mais importante é a gente procurar o auxílio para essas orientações e, claro, ficar de olho nos sintomas específicos do aparelho urinário. O homem que começa a perceber uma mudança do jato urinário, o jato mais fraco, tendo que fazer um pouco de força para urinar, acordar mais vezes à noite, ardência para urinar, também é importante que ele procure o seu urologista para fazer uma avaliação. Lembrando que esses sintomas, eles não são específicos do câncer de próstata. O câncer de próstata não dá sintoma. Por isso que a gente tem que fazer avaliação anual com o PSA e com o toque retal. E aí vale a pena, é claro, reforçar a importância do papel da mulher, da família em todo esse processo para fazer com que o homem também venha se às vezes ele tem essa dificuldade, né? Sim. Uma boa parte dos pacientes referem que só vieram à consulta porque a esposa pediu, que por eles não precisava vir. Mas é importante também os familiares ficarem de olho, atentos a qualquer queixa diferente, aquela mudança da rotina do paciente, ficar atento e lembrar ele, olha, vai consultar com o seu médico, vai tirar dúvida, muitas vezes é isso. O paciente hoje tem uma ampla disponibilidade de informação na internet, ele já chega até o médico com algumas informações, só que ele não tem o filtro do que é certo e o que é errado. Então antes de ficar só consultando o doutor Google, procure o seu urologista de confiança para tirar e esclarecer as dúvidas. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação. Se você quiser fazer um contato aqui com a ACMED, a gente vai deixar o telefone aí na descrição do vídeo também para você fazer um contato. Muito obrigado pela sua companhia.